A semana de 3 a 9 de julho foi a mais quente de que há registro a nível mundial. A informação foi avançada esta segunda-feira pela Organização Meteorológica da ONU. Na origem do aumento da temperatura estão as alterações climáticas e o regresso do fenómeno meteorológico El Nino. Com o calor extremo, aumenta o risco de incêndios florestais. Em França, os habitantes da região florestal da Gironda temem a repetição dos incêndios devastadores do ano passado. Segundo o relatório do Instituto de Saúde Global de Barcelona, em 2022, o aumento das temperaturas pode ter sido responsável por mais de 61 mil mortes relacionadas com o calor em todo o mundo.